Urra, o segredo agora é o Theo aqui adendo furacão muralha, muito invocado com os covardes, galera Tô em João Pessoa aqui meu brother, vou fazer uma entrevista com o monstro, o vlogueiro Jequiti, o cara que extermina e bate no peito sem pena Olá, 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 meu Brasil, minha parede, minhas pessoas, eu sou o vlogueiro Fica a Dica, Hulk de Titã, Tazan da Indonésia, é uma honra ser entrevistado aqui, uma pequena Entrevista aqui, pelo meu amigo aqui, o Louco da Vitamina, o Adriano Bolado, conhecido Como Muralha, o Louco da Vitamina, manda as ordens aí, Muralha Eu quero saber contigo aí, mano, o que é que tu tá achando aí, desses covardes que Têm indo pra academia, só ficar no WhatsApp, o que é que tem a dizer de ser dessa galera? Muralha, essa pergunta você me fez agora, eu estou exatamente com essa porra do celular Essa porra que viciou a gente, mas galera, eu aconselho vocês, eu acho muito errado Nós que somos da maromba, focamos a maromba, entendeu? Levando as coisas a sério, entendeu? Eu dou exemplo pra galera que ama musculação, levem, entendeu? Mas só faça seus vídeos, suas selfies, entendeu? No final do treino, ou então assim que você coloca o pé na academia, da porra da academia, galera Você diga, galera, tirei uma foto, vou começar meus treinos agora Já poste pra incentivar o escovado e rescovado que não quer treinar, beleza? Eu faço isso, uma foto sempre quando eu chego na academia E outra foto quando eu termino meus treinos, eu digo, executando, finalizando meus treinos, beleza? Vem treinar essa porra, porque é um incentivo, moleque, tá ligado, moleque? Eu não fico no negócio de faço um treino, aí fico no expedito tirando foto, não Tirando outra foto, não Ouvindo música de Babiguel, não, não, brodão, beleza? Eu fico puto com os putos, beleza? Então a dica é essa aí, moleque Eu não sei se você percebe muito, porque lá em Porto mesmo Tem muita aquela galera que vai pra academia Faltando meia hora pra fechar O cara vai lá, treina 10 minutos E bate a foto Treino pesado, treino forte Aqui tem muito isso, João Pessoa Ah, pai, Muralha, em todo canto tem Aqui na minha cidade, João Pessoa Terra maravilhosa Inclusive, Muralha É uma honra receber você aqui, viu? Você é de Recife, Porto de Galinhas É uma honra receber você aqui, João Pessoa Volte mais vezes E seja bem recepcionado Pela minha pessoa e por todos os pessoenses, beleza? Então sim, em todo o Brasil Existe sim esse covarde e essa covarde Eu vou referir covarde e covarde, viu? Homens e mulheres Em geral, em geral Então existe sim, Muralha, entendeu? Porra de academia, gente Foco, determinação, suplementação, alimento E preste atenção no personal, beleza? Agora sim Eu vi que a galera tá dizendo muito aí Eu vi um vídeo teu Galera dizendo Jequiti aí, tá ficando forte Que tá tomando bomba Qual é a tua alimentação? Fala pra essa galera aí O teu dia a dia Tua alimentação Tua suplementação Como é que é? Fala pra essa galera de casa Que tá vendo agora aí Meu amigo Muralha Os covardes Eu gosto de intitular Essas pessoas que nos criticam, Muralha Eu intitulo de covardes e covardas, beleza? Tem homem covarde e mulher covarde Que nos critica A gente passa na rua Chama a gente de bombado, entendeu? Lavar o bombado, entendeu? Gente A minha alimentação É batata, entendeu? 200 gramas de batata por dia Ou mais, entendeu? 10 ovos todo dia 10 panquecas Iame Macaxeira Batata doce Já falei Cus cus Beleza É isso aí E suplementação Inclusive a suplementação Meu amigo Muralha Eu tenho que falar Apesar de você ser um empresário Peguei empresário No ramo de suplementação Você tem a sua loja Mas a gente tem que bater o papo reto E dizer que Os preços Estão um absurdo, galera Vocês dão de De loja de suplementação Não tem culpa, não Tem culpa São os políticos Que cobram muito caro os impostos Agora Vamos dar Duas pancadas no peito Fazendo de conta Que é a cara da covarda Da Dilma Que isso é culpa Da miserável É isso aí, galera Então Uhra Fica de que posiciona Galera Outra coisa Perguntei, Muralha Galera Pergunta que eu respondo, hein, galera A gente tá junto aqui Vocês Vamos parar de criticar a gente aqui Porque a gente treina Beleza Deixa de chamar A gente bombado Tu não sabe nem o que é bomba Beleza E outra coisa Eu não sou A galera vai perguntar a mim Muralha Tu é contra quem toma na bolizante Galera Eu não sou contra, não Beleza Cada um sabe o que faz Da sua vida Cada um sabe a linha Que quer seguir, brother Beleza Agora eu sei que a galera É regrada, meu amigo A galera treina A galera tem dieta Tem disciplina Beleza É isso que eu sei Que a galera da maromba faz Negócio de bomba Não sei o que é isso não Bomba pra mim é dinamite Esse negócio Que eu uso Toma bem lá e solta isso Que eu sei que é bomba E tu? É isso aí No país islâmico Eu faço as suas palavras Muralha As minhas palavras também Beleza A gente que foca Alimentação Treino Experimentação Diga seu esporte E não as drogas Entendeu? Eu foco muito isso Eu passo incentivo Que nem o Muralha Passa isso aí Parar de criticar a gente De chamar a gente de doido Lésio retardado Entendeu? Porque a gente somos Personagens que nós criamos Beleza? Então Agora o shape é o que vale Como o de nosso amigo André Marralo Vamos botar o cavalo Pra louvrar A carcaça vai estourar Beleza? Então deixa eu terminar Aqui Muralha Que não Esse vídeo Esse pequeno vídeo Muralha Vai pro seu canal E também vai pro meu canal Beleza? Adriano Bolado Vamos se inscrever no canal Adriano Bolado No canal Vlogueiro Fica a dica oficial Vlogueiro com V Fica a dica Olha aí Fica a dica com K Oficial tudo junto Beleza? Aí tem o canal Telucos e o canal Etoca É isso aí Dá ganha pancada Todas as redes sociais Galera Instagram Snapchat Periscope Facebook Twitter Canal no Youtube É o mesmo nome Vlogueiro Fica a dica oficial Segue lá essa porra Marca a galera Dá um like lá Dá um joinha Que isso aí Vai fortalecer mais ainda O meu canal E o canal do Muralha Aqui Adriano Bolado Pra gente fazer mais vídeos De motivação Beleza? Vem novidado aí Beleza? Agora a gente tem Ele tá Muralha tá me entrevistando Aqui Desculpa aí Muralha Você tá me entrevistando Mas depois futuramente Eu vou fazer uma entrevista Com você Beleza? Show de bola Então responde Pergunte aí Uma coisa que eu quero Parabenizar a galera De João Pessoa Sabe o que é Meu brother É que lá É que lá Onde eu moro mesmo A galera de carro Vê o pedrestre vindo Na faixa de pedrestre A galera Acelera pra passar por cima Aqui não Meu amigo Eu chegava Sem medo Antes da faixa A galera Para A galera É educada Deixa você passar Respeita os pedrestres Vamos respeitar A galera de João Pessoa Aqui Tá de parabéns Fui bem recebido Aqui Beleza? Tamo junto galera E vamos treinar Independente de qualquer coisa Se você não gosta Tem tanto exercício Para o cara fazer Tu não gosta de maromba Faz outra coisa Outra modalidade Um patins Um pedal Qualquer tipo de esporte Que você tenha De acompanhamento Beleza? Sim Também frisando aqui É uma honra Entregar o boné Da minha marca Hashtag fica a dica Aí galera Hashtag fica a dica Um boné fora do normal Para o cara Botar o cavalo Para lombrar Vou treinar E vou virar Um mutante Com esse boné Você usa Tanto faz Uma aba reta Ou então Uma aba troncha Beleza? Inclinada Boné da família Dos marombas Da humildade Só quem usa São os humildes Beleza? Isso aí Aqui não tem Bolsal Nem patricina Nem playboy Não Beleza? Aqui a gente aceita Todo mundo Mas na humildade Beleza? A gente tola No Eita Murica Essa foi do capiroto Essa doeu Muralha Valeu galera Tamo junto Fique com Deus E um abraço Para a galera Do Instagram Do Periscope Do Youtube A galera Que está inscrito No canal da gente Tamo junto E vamos sempre Ajudar o próximo É o meu recado De hoje É isso aí Muralha Quero mandar um abraço Para a galera De Recife Porto de Galinha O Brasil todo Todos os seguidores Da agenda Todas as redes sociais Meus seguidores O de Muralha Parabenizar vocês E volto a dizer Covarde E covardas Parem de criticar Vão treinar Vão treinar Como é mulher Como é que é Vá treinar Vá treinar Jaba sem bunda Jaba sem bunda Capiroto Febe do rádio Mulinga Beleza E Dilma Capiroto Eu vou te tornar no meio Tô indo te pegar aí Vi doida Tô esquecendo de tu não É isso aí galera Então compartilha esse vídeo aí Quem gostou Dá um like aí Marca a galera Beleza E faz os nossos canais aí No Youtube Bombar Beleza É isso aí Valeu galera Quer me acompanhar Siga meu Instagram Vlogueiro Fica Dica Oficial Minha fanpage Vlogueiro Fica Dica Oficial Acompanha a gente Beleza Que vocês não vão perder nada Só vai ganhar Tamo junto Tamo junto Uhra O segredo é agora Tamo junto Aqui não tem discórdia não Tem amizade Tranquilo Pra o seu lado nos critica Esse é Muralha E eu O vlogueiro